Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá! Desde que a linguística surgiu há cerca de 200 anos, surgiu também uma espécie de disputa entre ela e outra disciplina mais antiga, da qual a própria linguística descende, a gramática. A gramática já era praticada na Índia por volta do século V a.C. e na Grécia nos séculos III e II a.C. E a gramática tinha originalmente um duplo papel, descrever a língua e prescrever, isto é, recomendar o uso correto, mais adequado da língua com vistas à elegância e à eloquência. Com o surgimento da linguística como ciência da linguagem, essa atribuição de descrever a língua, de explicar o seu funcionamento, a sua evolução e a sua relação com a sociedade e os falantes, passou a ser dela, linguística. Consequentemente, a gramática passou a ser uma espécie de tecnologia, uma aplicação da linguística, assim como a engenharia é uma aplicação da física ou a medicina da biologia. E a engenharia e a medicina também surgiram bem antes da física e da biologia. Portanto, hoje o papel da gramática, também chamada de gramática normativa, é o de prescrever, isto é, normatizar a chamada norma padrão. Em outras palavras, orientar como as pessoas devem escrever no padrão formal, quando tem que redigir documentos, textos profissionais, trabalhos escolares, relatórios, livros, etc. Então, a gramática tem um papel pedagógico, enquanto a linguística tem um papel científico. Enquanto os linguistas estudam a língua como ela é e procuram compreender o seu funcionamento, os gramáticos elaboram um livro didático chamado Gramática Normativa, que é um manual de uso da norma padrão da língua. A linguística e a gramática são atividades complementares que contribuem uma com a outra. Portanto, não existe em tese conflito entre a linguística e a gramática, cada uma no seu quadrado. Enquanto a gramática, por ser normativa, estabelece certo e errado em matéria de uso formal, a linguística estuda todas as variedades da língua, inclusive a linguagem informal e das pessoas iletradas, não fazendo julgamentos de certo e errado, mas analisando a língua como ela é. Só que existe uma ideia equivocada, veiculada até no meio acadêmico, de que a linguística, justamente por não fazer juízos de valor de certo e errado, é contra a norma padrão e defende um vale-tudo linguístico. Cada um fala e escreve como quer e como sabe, e tudo bem. Na verdade, existem alguns indivíduos que defendem esse vale-tudo e com isso mancham a imagem da linguística como ciência séria. Isso faz com que os desinformados sobre o que é linguística vejam nela uma ameaça à pureza da língua. O resultado é que, em matéria de língua, acaba ocorrendo a mesma polarização que ocorre atualmente na política. De um lado, temos aquilo que poderíamos chamar de extrema-direita linguística. São os ultraconservadores, que acham que a língua está se corrompendo, que não se fala mais tão bem como antigamente e assim por diante. Eles têm como modelo de linguagem o português de Machado de Assis e José de Alencar e gostariam que a gente ainda falasse como se falava no século XIX. Isto é, como eles imaginam que se falava no século XIX. Eles também acreditam que se deveria usar a norma padrão o tempo todo, inclusive em casa, com os amigos, no churrasco, que a gramática normativa é uma entidade metafísica, sacrossanta, impoluta e inquestionável. Uma espécie de palavra de Deus, ou seja, para eles a gramática é sagrada. Além disso, eles se arvoram em defensores da pureza da língua, contra a corrupção que ela vem sofrendo e contra a ameaça das outras línguas. Por isso, um dos alvos preferidos dos ultraconservadores são os estrangeirismos. Se dependesse deles, nós estaríamos chamando futebol de ludopédio e piquenique de convescote. Para esses puristas, a palavra de ordem é tradição. Ou seja, devemos falar e escrever como nossos antepassados fizeram e como fazem os mais ilustres prosadores do nosso idioma, especialmente os ficcionistas, aqueles que levam a língua ao estado mais puro de arte e fazem malabarismos linguísticos como falo, felo, filo, polo, pulo, ou mesmo quelo ou quério, sem falar nas mesóclises do tipo d'arlioás e d'irnolosia. Esses ultraconservadores odeiam o fenômeno mais básico de toda a linguagem humana, a evolução. Bom, mas esses extremistas são relativamente poucos e pouco perigosos, sobretudo porque são na maioria pessoas mais velhas e pouco influentes. Acabam até sendo figuras folclóricas. Enquanto isso, no outro extremo, na extrema esquerda da língua, estão alguns professores e até linguistas que de fato defendem o tal valito do linguístico, a abolição da norma padrão e o fim do ensino de gramática nas escolas. Eu vou me ater aqui ao pensamento daquele que eu considero o grande muso dessa extrema esquerda, o super-herói defensor dos fracos e oprimidos da língua. Marcos Banho, professor da Universidade de Brasília, O salvador das variedades estigmatizadas, vítimas do preconceito linguístico, conceito que ele mesmo criou. Um sujeito que diz coisas como O ensino explícito da gramática como objeto de reflexão e teorização deve ser abandonado. Ou Toda e qualquer maneira de falar vale ouro na luta contra o fascismo. Ou ainda A norma culta que se lasque, que se dane, que se esboroe. Saber falar o bom português nunca permitiu a ascensão social de ninguém, ao contrário do que prega a propaganda enganosa da pequena, pequeníssima burguesia. Marcos Banho publicou A Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, uma gramática descritiva do português brasileiro contemporâneo, falado e escrito. A intenção por trás dessa obra é estimular os professores de português a ensinar não a gramática normativa tradicional, aquela que é exigida no Enem e nos concursos públicos, aquela que se usa correntemente nos livros e documentos em geral, mas uma gramática baseada no modo como os brasileiros da atualidade falam. Isso mesmo, falam e não escrevem. Marcos Banho é confessamente um militante político de esquerda. Até aí tudo bem, nada contra, é um direito dele. O problema é que ele, assim como alguns outros linguistas e cientistas sociais, mistura ciência com política. Consequentemente, mistura fatos objetivos com convicções pessoais. Vejam o que ele diz. O mito da ciência neutra não tem mais lugar na era em que vivemos. Assim, essa obra milita a favor do reconhecimento do português brasileiro como uma língua plena, autônoma, que deve se orientar por seus próprios princípios de funcionamento e não por uma tradição gramatical voltada exclusivamente para o português europeu literário antigo. Essa militância se traduz no emprego consciente de formas linguísticas há muito tempo incorporadas à gramática do português brasileiro, mas que ainda são alvo da perseguição dos puristas mais empedernidos. Por isso, ninguém se assuste ao topar com construções do tipo nos grupos que fazemos parte, ou tem muitos problemas nessa descrição, ou tendo transformado ela numa regra, ou não se conhece as origens exatas dessas palavras, entre outras. Peraí, ciência neutra não tem mais lugar na era em que vivemos? Então vamos lá. Todos os trabalhos científicos sérios feitos por pesquisadores renomados das grandes universidades do mundo e que contribuem para o avanço da ciência se baseiam no método científico e são rigorosamente neutros no sentido científico do termo. Não quer dizer que são a expressão pura da verdade, porque a ciência não tem essa pretensão. Mas são trabalhos sem viés ideológico, que analisam os dados coletados de forma objetiva e imparcial. O que acontece é que Marcos Banho não faz ciência, faz política travestida de ciência e se justifica dizendo que ciência neutra é um mito. Eu vou mostrar a seguir como ele é incoerente com o próprio discurso e porque o que ele faz não pode ser chamado de ciência. O meu colega Fernando Pestana, gramático, professor de português e autor da Gramática para Concursos Públicos, fez um pequeno levantamento de algumas pérolas da gramática de Marcos Banho, que ele relata na página Língua e Tradição. Por exemplo, no tópico O Não Ensino da Norma Padrão, Banho diz A norma padrão tradicional acaba perdendo espaço para a norma real, habitual, normal, pelos usos feitos pelos falantes em suas atividades linguísticas cotidianas. É dessa norma real, habitual, normal que vamos tratar nesse livro. Não adianta os prescritivistas afirmarem que eu deveria escrever Vamos tratar neste livro. Por que no vernáculo geral brasileiro o demonstrativo este se extinguiu e, quando usado, não segue nem de longe as determinações impostas pela tradição prescritiva? Sendo essa uma gramática do português brasileiro, o que nela vai aparecer são as formas genuinamente brasileiras de falar e de escrever. Só que, no tópico Por que esse livro, ele escreve Conhecendo as demandas e expectativas do corpo docente, assim como as difíceis condições de trabalho da nossa escola pública, decidi produzir este livro como um auxiliar para a tarefa de promoção da reflexão sobre a língua e a linguagem em sala de aula. Ou seja, Banho diz que o uso do demonstrativo este se extinguiu, mas usa este, esta, estes, estas mais de 30 vezes na sua gramática, segundo a contagem do meu colega Pestana. Segundo o autor, o pronome este sofreu um processo de mudança fonética chamado assimilação, de modo que o ST se transformou em SS. Portanto, hoje, todos nós brasileiros usamos este no lugar de este. Isso é verdade. Só que na fala, não na escrita. Na escrita, o este, esta, estes, estas continua sendo usado normalmente. Banho apresenta uma inverdade científica ao afirmar que o pronome este não existe mais e presta um desserviço ao estimular professores a ensinar errado. Querem ver? No capítulo 22, em O que não ensinar na escola, ele diz É perda de tempo tentar inculcar nos aprendizes uma diferença entre esse e este que não existe na língua e que não é rigorosamente seguida nem sequer pelos que produzem gêneros escritos mais monitorados. Mais uma vez repetimos Se a função da escola é ensinar o que a pessoa não sabe, cabe sim apresentar os demonstrativos com ST, mas explicando que muito tempo atrás, na língua, eles só eram aplicados aos objetos próximos da pessoa que fala e que a repartição clássica em três séries de demonstrativos se reduziu, como na maioria das línguas, a duas. Uma para o que está próximo, outra para o que está distante. Para realçar o que está mais próximo da primeira pessoa e mais próximo da segunda, usamos os adverbios de lugar aqui e aí. Uma boa sugestão é coletar textos escritos, por exemplo, em jornais e revistas e ver como se dá ali o uso dos demonstrativos. Ele sugere uma atitude científica, coletar dados de textos escritos como jornais e revistas, mas ele mesmo não faz isso. Ou chegaria a uma conclusão diferente? Nesse mesmo tópico, Banho diz que Só que o professor Pestana detectou que o uso de este foi encontrado nas próprias fontes citadas por Banho para apoiar as suas argumentações ao longo do livro e empregado corretamente, como manda gramática normativa, e não como sinônimo de esse, como afirma Banho. E essas ocorrências foram ainda muito maiores que o número de vezes que o próprio Banho usou, o que comprova que esse pronome está vivíssimo no português brasileiro contemporâneo, sobretudo na escrita. Portanto, temos um conflito entre a lição pregada por Marcos Banho, o modo como ele próprio escreve e a escrita dos autores citados na sua gramática. Em outro ponto da obra, Banho trata do emprego dos pronomes ele, ela, eles, elas na posição de objeto direto. Diz ele A única forma admitida pela norma padrão, os oblíquos o, a, os, as, é precisamente a menos empregada. O emprego de ele, ela, eles, elas, como objeto direto pertence à norma culta brasileira, mas não à norma padrão tradicional. Se é nosso objetivo promover uma educação linguística que leve os estudantes a se apoderarem da norma culta brasileira real, temos de reconhecer a distância que existe entre essa norma real e a norma padrão tradicional. Esclarecendo que, para ele, norma padrão é Conjunto de regras prescritivas inspirado no uso literário de alguns poucos escritores do passado considerados como exemplares e como modelos a ser imitados. E norma culta é Conjunto formado pelas variedades urbanas de prestígio, faladas e escritas por cidadãs e cidadãos com vivência urbana e elevado grau de letramento, objetivamente quantificado pela posse de um diploma de curso superior. Em primeiro lugar, a definição de norma padrão dada pelos próprios gramáticos normativos não se baseia nos poucos escritores do passado, mas está constantemente sendo revisada com base em autores do presente, literários ou não. Em segundo lugar, a definição de norma culta de banho fala em variedades faladas e escritas como se fossem uma coisa só. Só que as pessoas letradas falam de um jeito e escrevem de outro. O modo como elas escrevem está bem mais próximo da norma padrão do que da língua falada. Além disso, o critério para determinar a norma culta com base no linguajar de quem tem diploma superior é altamente questionável. Ainda mais no Brasil, onde a maioria dos cursos superiores é péssima e onde se compra diploma universitário até pela internet. Na minha própria experiência como professor universitário, eu posso afirmar que a maioria dos formados em cursos superiores não fala nem escreve diferente do que fazia ao final do ensino médio. Eles apenas incorporam os termos técnicos das suas profissões. Mas o ponto é que ele está dizendo aos professores que eles devem ensinar que eu vi ela e eu vou ver ele é tão certo e até preferível a eu a vi e eu vou vê-lo. E que os alunos devem redigir assim nos seus trabalhos escolares, na prova do Enem e futuramente no exercício das suas profissões. Só que, segundo o professor Pestana, o próprio Marcos Banho utiliza cerca de 150 vezes o, a, os, as e apenas cerca de 30 vezes ele, ela, eles, elas na posição de objeto direto. Além disso, Banho propõe ensinar aos alunos o que eles já sabem. Afinal, eles já dizem e escrevem eu vi ela em vez de eu a vi. Na visão de Marcos Banho, há uma ideologia política que só deseja preservar o tipo de sociedade em que o uso da língua é mais um critério para excluir as pessoas. Tanto quanto a cor da pele, o gênero, a orientação sexual, o nível de pobreza. Portanto, quem usa ou defende a norma padrão atual é contra a democratização da sociedade e contra a inclusão social. Numa palavra, é um fascista, como ele mesmo afirma em outros momentos. Bom, os exemplos da incoerência desse pseudolinguista e pseudogramático poderiam se estender ao infinito. Mas já deu pra perceber qual é a dele, né? Pois é, segundo ele próprio, o objetivo da sua gramática é militar a favor do português brasileiro que deve se pautar pelos seus próprios princípios, os quais se distanciam da tradição prevista nas gramáticas normativas. Em outras palavras, ele quer instituir e impor uma nova norma 100% brasileira baseada no português falado e informal contemporâneo e não na tradição escrita da língua portuguesa. Aí eu tenho que fazer algumas considerações. Primeiro, nós deveríamos de fato instituir uma língua brasileira desvinculada do português falado em outros países, isto é, romper qualquer laço com a comunidade lusófona, criando uma gramática normativa exclusiva do português brasileiro? Se for isso, nós estaremos indo na contramão de outras línguas multinacionais, como o inglês, por exemplo. Na língua inglesa, a integração entre os diversos países, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, etc., é cada vez maior, na literatura, na música, no cinema, na televisão, e isso se reflete na língua. O mesmo acontece entre os países de língua espanhola, francesa, etc. Eu penso que nós deveríamos trabalhar para unir cada vez mais os países de língua portuguesa e não isolar o Brasil inventando uma norma própria. Outra coisa, essa norma que ele pretende instituir é baseada em grande parte nas percepções que ele próprio tem sobre a língua, não sobre dados coletados com rigor e métodos científicos. E como nós vimos, as percepções dele não correspondem à realidade da língua, nem da falada, muito menos da escrita. É por isso que eu digo que Marcos Banho não faz ciência, faz política, e política com forte viés ideológico de extrema esquerda. Aquela ideia de que toda lei e toda regra devem ser abolidas, que a gramática normativa é uma forma de opressão das elites contra o proletariado, e todo aquele discurso pra lá de manjado. Ele é inteligente, articulado, bem formado, tem grande conhecimento linguístico, mas trai a sua missão de cientista a fazer uma análise enviesada dos fatos linguísticos. Ele, professor de uma prestigiosa universidade pública, é pago com o dinheiro dos contribuintes para prestar esse desserviço à ciência, à linguística, à educação e à língua portuguesa, apenas para fortalecer a agenda do partido político em que ele milita. E o mesmo fazem alguns outros professores de universidades públicas da área de humanas que comungam dessa mesma ideologia. Em resumo, na gramática como na política, há três posições possíveis, de esquerda, de centro e de direita. A direita, como vimos, é o ultraconservadorismo, a idolatria ao passado, o horror ao que é estrangeiro e a inquestionabilidade da gramática tradicional. A esquerda ou é o valetudo linguístico, ou a ideia de que, para empoderar os menos favorecidos, você não deve ensinar a eles a língua de prestígio, aquela que vai lhes abrir portas no mercado de trabalho. Ao contrário, você deve tentar fazer a língua indigente que eles falam se tornar a norma, o padrão a ser seguido. E o centro em matéria de língua, onde fica? Bom, na minha visão, tanto política quanto linguisticamente, a virtude está no meio. Virtus em médio, como diziam os romanos. É claro que eu tenho críticas à norma padrão atual, que a meu ver poderia ser modernizada, racionalizada e simplificada, como já aconteceu no último século com a norma padrão de outras línguas europeias. Para vocês terem uma ideia, só no tópico colocação pronominal, o português padrão tem 18 regras sobre próclise, mesóclise e ênclise, sendo que mesóclise só existe em português. Enquanto isso, nas línguas germânicas só existe uma regra, ênclise sempre. Em francês, espanhol e italiano, só há duas regras, e bem simples. O fato é que precisamos de uma gramática normativa moderna, que incorpore o método científico e substitua definições, categorias e terminologias ultrapassadas por outras, sustentadas por dados e modelos fornecidos pela ciência. Mas também é fato que nós precisamos da norma padrão, pois nenhuma língua de cultura existe sem ela, e é ela que garante a intercomunicação dos variados grupos que constituem a sociedade, sem que haja mal entendido, seja em nível profissional, social, acadêmico ou mesmo prático. É ela que nos dá acesso a direitos e a cidadania. É ela que permite ascensão social a quem não sabe jogar futebol nem cantar pagode. É ela que nos possibilita ler e entender o que lemos. É ela que nos permite redigir e ser compreendidos. Portanto, a posição centrista, de bom senso, livre de extremismos demagógicos, é a que defende ambos os movimentos. De um lado, através da educação, a aproximação dos falantes à gramática normativa. De outro, uma reforma dessa gramática com a sua aproximação aos falantes. Eu falo aqui em nome de uma maioria de falantes de centro que não defende nenhum desses radicalismos. Uma maioria para quem nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem a abolição total da norma padrão e a sua substituição pela língua falada informal, mesmo que das pessoas cultas. Nem a idolatria de uma norma anacrônica, pedante mesmo, vista como sagrada. Felizmente, quase ninguém dá muita bola para esses extremismos. Em resumo, não há conflito entre a linguística e a gramática. O que há é um falso conflito, estimulado por radicais, tanto de um lado quanto de outro, sem base científica alguma. É uma pena que, nesse ambiente radicalizado em que vivemos, a voz da sensateza e da razoabilidade quase não esteja sendo ouvida. Obrigado e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti